Música A vida só tem ganho que você cair no céu Minha paixão verdadeira Viver a emoção, ganhar seu coração Vai ser feliz a vida inteira É mesmo o que eu sou, que sou o meu dos seus olhos Meu anjo quer ouvir Doce do meu peito, caloche de abraço Tempo vir em jazmim Chegou do meu espaço, matando no pegue O amor que eu levo em cadeia Vem com o meu lanço, tá sobrando com paz Trazer, levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira A minha sorte é que foi você cair no céu Minha versão verdadeira Viver a emoção, ganhar seu coração Vai ser feliz a vida inteira É tudo que eu soube, estou correndo nos meus olhos Meu anjo querubim Trouxe meu peço, nos carros, nos abraços Tem comida e chanfim Tem todo meu espaço, mandado no pedaço Tua flor que não é brincadeira Tem bom e deu uma sopa, sou bem no papai Um prazer, mandou poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira 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 Levantou poeira Amém